Olá, eu sou João Badari da Ed Badari Luquim e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma interessante decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o período de benefício por incapacidade ser utilizado como carência. Carência não se trata de afeto. Carência é o número mínimo de contribuições para você obter um benefício. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixa seu joinha, se inscreve no canal que é muito importante para nós. Eu vou explicar agora essa decisão para vocês. O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que se você ficou um tempo em benefício por incapacidade, você pode computar esse período não apenas como tempo de contribuição, mas como carência, número mínimo de meses para obter um benefício. Vou dar um exemplo, a aposentadoria por idade, ela é de 180 meses a carência. Como que ocorre isso? Você tem que fazer contribuições depois de cancelado o seu benefício por incapacidade. Ou seja, com essa contribuição, você pode utilizar todo o seu período em benefício por incapacidade como carência para obtenção de outro benefício. Vou citar um exemplo que ocorreu no meu escritório. O Sr. José, ele ficou cerca de 4 anos em benefício por incapacidade. Ele tinha 11 anos de contribuição. Sr. José, 11 anos de contribuição mais os 4 anos de benefício por incapacidade, auxílio-doença, mais um mês de contribuição, ele já vai ter os 15, porque ele pode computar o período de incapacidade para obter o benefício. Bem simples. O INSS, após a reforma da Previdência, ele diz que não vai contar como carência de forma administrativa. Mas eu entendo que essa decisão vale para os novos benefícios também, mesmo aqueles pós-reforma da Previdência. Muito obrigado e até uma próxima. E até a próxima.